o pessoal aqui galera acabou estão sem água ali no buzú aí vai parar mais outro ali ó aí sim deu valor em ó lá parou mais um aí ó rapaz parou o outro ônibus desceu todo mundo galera dá uma olhada deixa eu pegar para ele tá pegando uma água aqui parou o outro ônibus agora vai ter que parar mais gente aí galera vai pegar mais água aqui aquele ônibus ali vai uns dois, três galões desse viu galera aí ó estourou a bolsa do lado de lá galera puro a bolsa hein lá de cá ó que lá que nós drogou aqui o dia lembra? que é o camusado chegando no Seabra aí vamos postar no poço ali ó vixi falta seis quilômetros nesse poço seis quilômetros seis quilômetros vamos aí devagar o chapa aí vamos aqui já em Seabra galera pipocou a bolsa eu não olhei direito ali ainda não mas depois vou abrir o capô e olhar tô fazendo um almoço aqui agora depois eu acho que vou encostar ali na borracheira e pedi pra ele erguer que ele tem uns calços já né um macaco já pra nós põe ali que tem que erguer bem esse lado pra eu poder trocar a bolsa ali sorte que eu trouxe aquela outra bolsa usada galera sorte ela é diferente do tamanho mas encaixa ali é importante daí eu tô com a outra bolsa lá que o Carlão já avisou que tá lá e eu na correria dessa viagem não deu tempo de pegar porque eu ia lá no Carlão né galera da Volteco eu ia lá pegar a bolsa e trocar o óleo do câmbio da caixa acabou nem dando tempo graças a Deus que eu trouxe a outra bolsa aí pra nós apanhar dá pra nós trocar e seguir a viagem aí agora agora galera esse ano eu acho que vai ser a última viagem graças a Deus aí com o Jack né vamos descarregar amanhã essas entregas e carregar a cebola aí eu vou encostar o Jack e vou fazer uma revisão né revisão geral umas catadinhas que eu vou mostrar pra vocês aí na gabine né e da outra geral pra esse outro ano que vem 2024 nós vamos trabalhar firme de novo né galera esse ano nós começou já lá acho que foi em abril, maio né nós começamos a viajar agora esse outro ano agora entrando aí nós vai pegar o ano inteirinho galera tá rochada aí viu se Deus quiser aí eu vou abençoar vamos pegar a rochada aí e trabalhar bem esse outro ano que vem aí né graças a Deus tô terminando de pagar esses pneus borrachudos graças a Deus a gente tá terminando mas ó já tá chegando o próximo aqui ó é assim ó acaba de pagar um começa outro né pneu nunca tem fim galera nunca tem fim sempre vai ser assim fazer uma almocinha depois eu acho que vou encostar ali no borracheiro falar pra ele lá aí galera acabamos de trocar aqui ó aí estourou de novo galera ó já escapou o batente agora eu larguei assim esse trem ele escapa e entra aqui diante aqui ó olha olha a bagaça ele que fez agora já arranquei esse daqui também que tinha virado essa daqui puxei ela lá tentando arrancar mas só arrancando o espelho aí deu certo põe essa usada daquele dia que salvou nós agora salvou esse lado de novo vai salvar de novo agora quando é embora aqui você abre chegando você abre galera pura bucha pura bucha galera deixa eu deixar assim essas coisas aqui dentro você abre galera você abre é o palco chegando você abre agora 5 horas da tarde trocamos a bolsa você viu galera que pior olha o raiva viu daquele também arranquei fora e dei trem lá você tá doido duas vezes ainda bem que a outra bolsa era usada né mas poxa tava novinha tava boa ainda ela eu só pensei que agora essa outra bolsa aguente né galera essa viajada nossa pra casa ae galera vamos ver se agora melhora agora que eu ia filmar a estrada que tá tudo mal acabado pegou um asfalto bom vamos ver até onde vai rapaz você tá feio ali pra trás hein meu deus do céu você abre a estrada do Equador e vai lá pro cê um trechinho ou outro que tá assim vamos ver até onde vai mostrar pra vocês é descendo aqui a serra do painaço depois de serra galera começou galera começou era só a serra só viu dar rabão vou botar um pneu no acostamento e outro em cima aí aí fica meia boca ainda agora boa chegada eu dei uma paradinha aqui no posto del rei posto del rei esse posto eu acho eu não lembro antigamente se tinha é posto meio novo ele jantamos aqui tomei banho vou dar uma descansada aqui e acabar de chegar faltando aí 80km aí pra Itaberaba graças a deus né aí tem duas entregas tem esse depois de Itaberaba e tem outra em mundo novo galera aqui ó ó quem tá aqui caramelo galera tamo aqui ó arroxando na 242 acabamos de passar Itaberaba Itaberaba capital do abacaxi já ficou pra trás já tá tão perto já da da fazenda galera da entrega certinho já aí faltando acho uns 40km aí nós vamos dormir onde tá o ponto de referência aqui que tá no roteiro vamos dormir lá né ainda é 4 e 5 da manhã aí dormi lá e aclarear o dia nós pergunta e ver se é o lugar mesmo que a gente vai vai entrar 12 12km pra dentro galera que pena nossa graças a deus passou aquela estrada ruim meu meu essa 242 daqui Itaberaba até a vai eu acho que até barreira viu eu acho que até barreira desse jeito porque eu pego eu pego sempre isso de 242 galera eu pego sempre ali do do coisa né do JK dessa vez de Botinama pra cá mas tá demais trepidação essa cai tudo cê tá doido se vir pesado pra essa rodovia galera cuidado o negócio é tá feio perigoso pneu estourado viu um monte dá pra passar tá vendo mas aqui acho que tava ruim também ó tão recapiando ó tudo preto não tem nem faixa ainda trabalhei trabalhei no Japão fazendo asfalto lá inclusive quero mandar um abraço não sei se ele tá assistindo aí ó meu amigo lá do lindo e belo Yamanashiken trabalhei lá e a galera todo Japão aí que acompanha também a gente viu então galera trabalhei lá fazendo asfalto assim ó e esse negócio que era era 100% não tinha negócio de 99% não era 100% tinha que ficar perfeito era gente cobrando parte de qualidade parte de segurança tudo aí galera então o negócio lá funcionava o negócio lá funcionava fazer pista assim ó né que lá a gente pegava um tanto pra fazer né já era tudo planejado tipo hoje a gente tinha que fazer mil metros vamos supondo entendeu mas tinha que fazer 100% finalizar e acabar e se não se não conseguisse acabar tinha que fazer faixa não podia deixar assim de jeito nenhum de jeito nenhum tá não conseguiu não conseguiu acabar fazer pelo menos uma faixinha ali ó entendeu pra não deixar assim nada era assim o negócio lá falar pra vocês viu top os asfalto lá top top ai ai galera chegamos aqui no esse tamo aqui na 242 ainda mas vamos entrar pra fazenda ali já já esperar clorear o dia a mão um pouco tá amanhecendo o dia agora tirar o cochilo olha que bonito esses pedreiros aí galera no meio da da caatinga rapaz sete horas da manhã galera olha como é que tá o solzão eita o solzão olha que o solzão agora ele tomou um café e bora ver com borracha esse roteiro que me passaram aqui pra não chegar na fazenda como tem gente boa né galera olha o senhorzinho ali tá na borracharia falando moça tô indo pra lá agora pra aquele lado não vou chegar até na fazenda mas me segue aí tá indo na frente ali com a popzinha e eu vou aqui já vai dar quase certo pra nós chegar na fazenda mas nós já vai pegar a entrada ali já ele falou não me segue aí que até metade do caminho tu vai me seguindo aí depois não tem erro não uma popzinha lá na frente ali o homem da moto partiu pra lá galera que acho que ele mora aqui ele falou que ia ficar aqui no campo melhor vai entourar aqui pra dentro uns 12 de terra aí galera já me explicou aí não tem errado não agora acho que tô perdido tá falando aqui galera no roteiro aqui falando pra rodar depois da entrada lá rodar 12km 12km e vai chegar na fazenda antiga em Santa Isabel olha os cabos ali vai perguntar pra eles ali fala um prédio amarelo é o prédio amarelo ele já foi pro chão o prédio ali foi pro chão tinha que mudar o roteiro aqui já né porque já não existe mais prédio amarelo não eu acho outro lugar pra lavar o Jack que que será que passa nesses canos aqui galera pedreira hein rapaz daqui a tempo de chove passa por cima essa água viu então galera chegamos aí ó chegamos na fazenda aí já ó pode entregar essa daí e depois correr lá pra mundo novo mundo novo hoje galera tamanho já descarregando ó bora vamos partir pra outra terminando aqui vamos lá pra mundo mundo novo galera mundo novo é galera né ó tá seco mesmo aqui no nordeste hein ó só tá só os pés chique chique de pé olha os gatos lá ele tá doido aqui sim falar pra você que não tem pasta rapaz do céu parei galera faz tempo faz dia que eu tava doido pra pegar uns negócios que ele escurou de frade eu achei um aqui ó ó achei galera vou pegar aqui agora ó olha ó veio que eu tava querendo levar plantar em casa galera vai mais lá pegar uns par e levar vou dar o facão ali eu desisto dos seus sonhos continue caminhando o que você não consegue fazer Deus vai lhe ajudar abrace mais sorria mais perdoe mais demonstre o teu sentimento e saiba que vale a pena fazer o que é correto tudo bem se eu não sei se eu vou conseguir viva se é pra sonhar sonha e não desista daquilo só porque não sabem seu nome espinhos no caminho isso é fato mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil não importa o seu gênero ou sua idade só importa se isso é o que você quer de verdade não podemos deixar a fé para trás para alguns ela não é nada para outros ela vale mais que tudo no mundo pois é motivo de viver nunca virei as minhas costas pra um desafio sequer eu que decidi trilhar o meu caminho não é a toa que eu assisto anime então me diz fugir dos problemas nem sempre é fácil o caminho é difícil não importa onde vá e como cobre o céu com suas mãos por mais que você não veja ele está lá posso ser imaturo uma criança nesse mundo mas há muitos males nele então botei um escudo um passo de cada vez nada de correr atalhos são pros fracos lute por você faz parte da vida um dia estar no chão é igual quando você nasce você não sabe andar mas com dificuldade se supera e um dia esse bebê aprende até a nadar não sigo errado almejando fazer o certo não se perca no caminho tudo vai ficar bem eu sei de uma coisa eu sei tentei o quanto eu tentei mas falhei mas sempre tive Deus comigo bati no meu problema